Você pode matar a mim, vocês podem matar os meus filhos, mas eu não vou acusar uma coisa que o marido não fez. Um dia, eu permitido subir, meu marido tá aí em casa. Eu acordava de hora em hora, em meu prato, cuidar do meu filho. Um dia, depois ele sai no mesmo horário, como de costume. Eu não minto, mas no primeiro testemunho, eu tive que mentir. Que os guardas entraram na cela, rasgaram todas as minhas culpas. Depois de toda essa violência, meu leite seco. E o meu filho, de oito meses, morreu.